Hoje trago-vos uma receita inspirada nas minhas viagens para a Ásia. Principalmente uma gastronomia tão rica como a tailandesa, damos hoje aqui um twist com alguns produtos portugueses à mistura. E para isso, vamos começar agora com uma barriga de porco. Usamos faca bem afiada para dar uns pequenos golpes na pele, criando quase uma espécie de losanglos, onde depois será muito mais fácil colocarmos as nossas especiarias e os temperos antes de irem ao forno. Para acompanhar o porco, vamos fazer uma salada de manga com cenoura, sésamo, um bocadinho de cebolete e terminamos com avelãs tostadas. Mas antes de mais, vamos fazer a cama da barriga de porco, que vai assar lentamente, cerca de 2 horas a 180 graus, onde numa primeira fase tapamos com papel de alumínio para que cozinhe nos próprios sucos e depois acaba então de confeccionar para um toque mais crocante do lado da pele. Começamos por cortar as cebolas em pedaços grandes e que através da zona Flexível Plus conseguimos usar a área total desta travessa, fazendo com que rapidamente conseguimos caramelizar os nossos vegetais. Fio de azeite e começamos com a cebola. Começamos por caramelizar a cebola, dentes de alho, umas folhas de alecrim e tomilho. Já tem um aroma incrível. O alecrim aqui dá um toque um bocadinho mais português. Em contrapartida com os sabores e temperos asiáticos, vai ficar um prato completamente diferente. Usamos um tal de cebolete e uma ótima base de sabor, que são os cogumelos. Estes são shiitake, que têm um sabor incrível, são os meus preferidos, dentro dos que conseguimos encontrar no supermercado. Aproveitamos agora para temperar ligeiramente a nossa base, sementes de coentros, um bocadinho de flor de sal, pimenta preta, um toque de perdemome. Vamos usar aqui algumas sementes, só queremos dar um toque para repartirem e a libertarem mais aroma. Vamos temperar a nossa barriga de porco, flor de sal e massajamos para que todo o sal entre na pele do porco. Barriga de porco. Vamos caramelizar ligeiramente aqui na travessa, antes de colocarmos com a pele voltada para cima, no porco. Como podem ver, a gordura está a começar a cocinhar. Agora um toque um bocadinho mais asiático, com molho de soja. vai nos ajudar a soltar toda a parte que fica presa na travessa e vai dar um toque muito mais umami. e terminamos com caldo de carne. Colocamos a barriga voltada para cima, um fio de azeite e o forno. E, portanto, pré-aqueçamos o forno a 180 graus e, através do molde de vapor, conseguimos que os nossos ingredientes fiquem macios e suculentos por dentro durante toda a confecção. E, portanto, como podem ver, a barriga do forno já está praticamente cozinhada, a gordura já se começa a soltar da carne e o molho reduziu praticamente todo. Temos agora um molho super concentrado, que vai dar um ótimo glaze. E é precisamente agora que vamos dar só um toque mais de caldo. Vamos colocar um pouco mais de caldo. Vai ajudar a ligar os sabores todos, porque neste momento já estão muito reduzidos. E um truque, que é um fio de vinagre por cima da pele. Isto vai fazer com que a pele vá estalar e ficar bem croquente. Entretanto, já programámos o forno para o modo dual cook, onde nos permite apenas a parte superior. E agora vamos passar à guarnição. Vamos fazer uma salada muito simples, aqui com as memórias da Ásia, de países como a Tailândia, como o Vietnam, com uma salada de manga, cenoura. Vamos também usar gengibre ralado fresco e terminar tudo com sésamo, sumo de lima e uma série de outros ingredientes. Começamos por descascar as cenouras. Vamos usar cerca de 3 cenouras e uma manga. Tudo cortado em lâminas bem finas, fazendo com que também seja mais fácil envolver todos os temperos. Intertanto, manga. Cenoura laminada, manga laminada. Vamos agora passar aos temperos. Cebolete. Este vai dar um elemento verde importantíssimo, é que quase como se fosse uma cebola numa salada portuguesa. E também muito mais profundidade de sabor. Ai torrado em pó. E uma pitada de cardamomo. Olho de soja. E óleo de sésamo. Óleo de sésamo é muito forte, só queremos colocar um fio. Sementes de sésamo, tostadas. E coentos frescos. O gengibre. Vamos com a ajuda de uma colher retirar a pele do gengibre. Muito fácil. Com um ralador. Azeite. E aqui um bocadinho onde as duas gastronomias se juntam. É a versatilidade de podemos usar azeite num prato asiático. e a junção quase natural de vários elementos asiáticos com a nossa gastronomia mais literária. No fundo, a comida são viagens, são memórias. E este prato é precisamente para reavivar um bocadinho essas memórias. Bem no fim, vamos juntar sumo de lima. Para dar um toque ainda mais fresco. abelãs pinteiras, tostada. A nossa salada já está. Vamos ver a barriga do porco já deve estar mesmo, mesmo no ponto. Como podem ver, a pele já está praticamente caramelizada. como podem ver, a barriga já está no ponto. Portanto, retiramos a pele da barriga, que já está totalmente crocante. cortamos a carne em fatias grossas, também para que não se desfaça muito. E como veem, está extremamente suculenta. E com a pele, rapidamente voltamos a pele para baixo. Está extremamente crocante, como podem ouvir. vamos fazer uns, que fossem quase uns torresmos, para colocar por cima da barriga. carne laminada, salada, pronta. Falta um último toque. Que é usarmos todos estes sucos que estão na travessa. No fundo, vão dar-se um ótimo molho agridoce. Com um pincel, passar aqui no fundo da travessa e pintar a carne com este sabor todo que ficou aqui. Depois de terminarmos a salada, terminamos então com umas gotas de sumo de lima e já está. Barriga de porco com salada asiática, vietnamita, tailandesa, aquilo que vos vier à mente desde que vos traga boas memórias. Vamos pôr a nossa máquina a lavar. Através da app SmartThings conseguimos perceber qual o ciclo de lavagem mais adequado de acordo com o tipo de loiça que temos na máquina. A fragilidade dos utensílios e o seu nível de sujidade. Simples. Tchau, tchau.